Então, vamos continuar a nossa leitura passada. Ok, na leitura passada, nós vamos aprender sobre cânceres e não cânceres e como usar SOME e ENDY para afirmar, negativo e question sentence. Ok? Ok, professora. Quando estamos falando sobre essas coisas, é importante aprender também sobre How many and how much expressions. Yes. Essas duas expressões, tá? How many, how much. Eu utilizo muito no meu dia a dia, tá? É importante também aprender. Porque elas têm uma diferença aí bem importante na hora da gente utilizar elas. Então, quando eu quero perguntar quanto, tá? Quantidade das coisas, eu vou utilizar essas duas expressões, tá? Quando eu quiser perguntar quantas crianças existem, quantos alunos tem na sala, Quantas maçãs tem na cesta, quantas camas, quantas TVs tem na... Quanto? Quanto? Tô sempre essa pergunta, tá? Que a gente utiliza muito pra perguntar a quantidade das coisas. A gente vai usar o how many e o how much. Agora, qual a importância entre elas? Simples. O how many eu vou utilizar para countable nouns, que a gente aprendeu na aula passada. Então, quando eu conseguir contar essa coisa, eu uso how many. Por exemplo, se eu quisesse perguntar how many people are in the class? How many people are in the class? Então, você pensa people, pessoas. Dá pra me contar pessoas? Yes. Eu posso dizer there are three, there are four people, there are ten people. Então, countable. É contável? Então, na pergunta eu vou utilizar o how many. Agora, se eu fosse perguntar de uma coisa que não tem como contar? Exemplo, teacher. Se eu quisesse perguntar quanto de açúcar você colocou no café, quanto de água que tem na geladeira, coisas incontáveis. Quanto de arroz você deseja pra porções, tá? Quanto de queijo você prefere aí na sua pizza? Então, coisas incontáveis, tá? Difíceis de contar. Eu vou utilizar o how much. How much. Ah, e o how much também eu vou utilizar pra perguntar o preço das coisas, tá? Apesar de dinheiro a gente poder contar, existe essa exceção aí. How much também eu utilizo pra perguntar o preço das coisas. Então, quando eu quiser ver quanto custa isso, qual o preço dessa coisa? Então, eu vou utilizar o how much. Então, vamos ver os exemplos aqui que eu separei pra vocês, tá bom? Primeiro eu utilizei aqui o how much, tá? Até aqui. E aqui eu utilizei o how many. Então, vamos lá. Novamente. How much, how many, countable things, how much, how much uncountable things. So, how much sugar is there? Repeat. How much sugar is there? Quanto de açúcar tem lá? Pode ser no café, pode ser no pote. How much sugar is there? Como é que a pessoa poderia responder? Vai depender se ela responder. Is there some sugar? There isn't any sugar, tá? Nenhum. Então, vai depender se a resposta vai ser afirmativa ou negativa. Então, é sugar, né? É uma coisa que não dá pra contar. Você é muito pequeno o grão. Então, eu vou usar o how much. How much bread have you got? How much bread have you got? Quanto de pão você tem? Quanto de pão você tem? Então, pão, não é? Pão também é uma porção de alguma coisa. Ele vem, geralmente, pode ser um pedaço do pão, pode ser um pão inteiro. Mas eu não vou dizer um pão, dois pãos, três pães. Não vou dizer isso em inglês. Então, ele é incontável. Porque, geralmente, as pessoas comem por porções, tá? Então, alimentos que vêm assim em porções também é how much, tá bom? Então, é incontável. Cuidado aí, porque pra gente pode parecer contável algumas coisas, mas em inglês não é. Eles não classificam como contável. How much are these tablets? How much are these tablets? Então, eu cheguei em uma loja, vi lá um tablet, quero saber o preço. How much? How much? No caso aqui, how much is this tablet, tá, gente? É uma porção aqui. How much is this tablet? Quanto é esse tablet? Poderia também ser how much are these tablets? Poderia sim, porque eu poderia perguntar quanto que custa nesses tablets. Mas eu teria que dar tablets, plural, tá? Então, só pra deixar aí claro pra vocês. Então, preço também eu vou utilizar o how much. Quanto custa, tá? Pra perguntar o preço das coisas. Agora, how many, que pra mim é o mais fácil, para coisas contáveis. Vamos lá. Tudo aquilo que eu posso contar. Os exemplos que eu coloquei sisters, apples, students, todas essas coisas eu consigo contar. Então, how many sisters do you have? How many sisters do you have? Quantas irmãs você tem? How many apples are there? Quantas maçãs tem lá? How many apples are there? How many students are in the class? How many students are in the class? Então, quantas aulas você tem na sala de aula? Ok? Então, countable and uncountable things. Eu vou usar essas duas expressões. Já senti, eu tenho que aprender tudo que é contável. Não precisa você ficar... Simplesmente, quando vir, quando você for perguntar, quando você for fazer essa pergunta, você já vai saber o quanto de que coisa que você vai perguntar, tá? Ao que você está se referindo. Então, logo na sua mente já vem se é how much, how this. Ou how many or how much. Então, se for coisas contáveis, geralmente vão ser frutas, legumes, pessoas. Coisas grandes, tá? Coisas que tem como a gente contar porque é fácil. Cadeiras, determinados objetos. Mas coisas difíceis, vocês vão saber também líquidos. A maioria vai ser líquidos, tá bom? Então, uncountable. So, essa é a grande diferença, tá gente? Também você vai aprendendo com o tempo. De tanto você praticar as frases, how much apples, how much sugar, você vai conseguindo aí identificar o que é countable e o que é uncountable. Mas na prática, ok? So, see you next class and have an excellent week. Tchau. Tchau. Obrigado.